Salve, salve, galera do canal Raflamengo! Saudações, Rubro Negra, estamos de volta para mais um vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Raflamengo, clica aqui no sininho para receber as nossas notificações. Enquanto você assiste, cole esse dedo nervoso aí no like para fortalecer. Tem muita informação no vídeo de hoje. Eu estava aguardando sair oficialmente a lista dos vice-presidentes da nova gestão. Nova gestão que toma posse no dia 19 de dezembro. Daqui a pouquinho, todas as informações da política e do mercado da bola. Mas a gente começa esse vídeo de uma maneira diferente. Vinheta na tela! Fala, torcedor! Fala, torcedor! Esse é o canal Raflamengo, o único que dá vez e voz ao torcedor rubro-negro. Vamos ao primeiro de hoje! Alô, Raflamengo, meu nome é Pedro, sou de Cachoeira Itacomirinho, Espírito Santo. Eu queria saber a situação do goleiro Diego Alves e se do Felipe Melo e o Wagner Love. Eu ouvi falar que esses dois estão para chegar para cumprir o elenco do Flamengo. É verdade ou são boas? Valeu, meu amigo Pedro, torcedor do Flamengo de Cachoeira Itacomirinho, Espírito Santo, perguntando sobre Diego Alves, Felipe Melo e Wagner Love. Começar falando sobre o Diego Alves, o novo presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, já disse que vai sentar com o goleiro, conversar, a parar as arestas daquele episódio que todos sabem que aconteceu em outubro, envolvendo o próprio goleiro Diego Alves, o técnico Dorival Júnior e também o diretor executivo Carlos Noval e alguns jogadores. Desde então, o goleiro está sem clima, sem ambiente no Flamengo. O Landin vai conversar com o goleiro, inclusive, antes do término das férias. Em relação a Felipe Melo, o vice de futebol, Marcos Braz, já disse aí que não fez proposta ao jogador, não vai enviar proposta ao Palmeiras. Até então, não existe nada entre Flamengo e Felipe Melo. Em relação ao Wagner Love, daqui a pouquinho vão começar a colocar o Wagner Love no radar do Flamengo. Está demorando, hein? Já, já vai vir aí uma notícia lá da Turquia, os sites turcos que movimentaram o último mercado do meio do ano, os próprios sites que colocaram o Babel no time do Flamengo, já, já vão colocar aí o Wagner Love. Vamos ao próximo Fala Torcedor! E aí, Rafa, tudo bem? Boa tarde aí para vocês aí do canal, para todos do canal aí. Então, Rafa, cadê o lateral Dodô, o Guga? Cadê esses caras? Ninguém fala mais nada desse cara aí? O que aconteceu? Melou a transação aí dos caras aí? Ou não tem condições aí? Pô, tem uns laterais muito melhores aqui no Brasil, viu? Falou! Valeu, meu amigo! Você só esqueceu de se identificar e falar de onde você é, mas deixou a sua pergunta. Em relação ao Guga, lateral do Havaí, ele está assinando um contrato de 5 anos com o Atlético Mineiro. Viaja durante essa semana para realizar exames, mesmo dia do zagueiro Hever, tudo dando certo. Ele pega as suas malas de Santa Catarina e vai para Minas Gerais em definitivo. O Guga estava no radar do Flamengo durante aquele período de Copa do Mundo, quando o Lomba dizia que não estava precisando de laterais. Por isso, não contratou a jovem revelação do Havaí. Em relação ao Dodô, finalizou seu contrato de empréstimo com o Santos, está curtindo férias e viaja para a Itália e se reapresenta ao Sampdoria. Não temos nenhuma informação sobre a negociação entre Flamengo e Sampdoria sobre esse jogador. Já que estamos falando aqui de laterais, o Flamengo está próximo de anunciar a contratação do lateral mariano do Galatasaray. Informações que chegam para a gente da Turquia. O site Axanspor informou que o Flamengo chegou aos 3 milhões e meio de euros, a aproximadamente 15 milhões e 400 mil reais. Inclusive, o próprio treinador do Galatasaray aceitou liberar o jogador. Vamos aguardar, nas próximas horas, essa negociação entre Flamengo e Galatasaray pela contratação do lateral mariano. Boa tarde, Rafael, Rafa Flamengo. Aqui é o Carlos, da Duba Carlos e Cristi, aqui de Valparaíso de Goiás. Queria falar com você o seguinte, você tem voz ativa, de repente a sua voz pode chegar no Flamengo. Rafa, indica aí os meios de campos do River Plate, Quinteiros e o Pet Martins. Qualquer um dos dois, se chegassem na meiuca do Mengão, resolveria nosso problema. Falou? Agora eu vou botar aquela pelada, que já é tradicional aqui, quantos anos? Pelada do Baleia, aqui no Jardim Gá. Um abraço, Rafa. Sou seu fã. Valeu, meu amigo Carlos, de Valparaíso, Goiás. Eu quero assistir um show dessa dupla sertaneja, hein? E eu queria ver também essa dupla com a camisa do Flamengo, Pete Martins e Juan Quinteiros. O primeiro, Pete Martins, está indo para os Estados Unidos para disputar a Major League Soccer, o futebol nos Estados Unidos. E o segundo, Juan Quinteiros, é jogador do Porto de Portugal, encerrou o contrato de empréstimo com o River Plate e recebeu uma proposta surreal, milionária da China. De repente, nem fica no Porto, que dirá no River. Um abraço para essa pelada aí do Baleia, que já dura anos. Um abraço a rapaziada aí, gente boa de Goiás, Valparaíso. Vamos ao próximo. Qual é, Rafa? Aqui é o Leonardo do Riachão, Nova Iguaçu. Pô, trocar o Diego pelo Thiago Neves é a mesma coisa de trocar seis por meia-doze, irmão. Diego é um dos melhores camisadestres que tem no Brasil. Valeu, forte abraço aí, Rafa. Valeu, meu amigo Leonardo do Riachão, de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Um abraço para todos da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Ele quer aí a renovação de contrato do meia-diego. Não só ele, o Abel Braga também já disse que quer contar com o meia-diego para a próxima temporada. A informação que a gente teve é que a diretoria já apresentou 18 meses de contrato, redução salarial, aguardando o Diego e o pai dele, que é o representante. Salve, meu amigo Rafa Mengo, aqui é o Douglas de São Gonçalo. Quero deixar a minha pergunta sobre o Abel Braga. Sabendo que o Abel Braga gosta de revelar jogadores, gosta de trabalhar com revelações da base, você acha que ele vai aproveitar alguns jogadores da base? Ele recentemente revelou o melhor centroavante do Brasil, Pedro. E você acha que ele vai aproveitar essa base do Flamengo, uma base vencedora que nós temos? Ficaria muito feliz de ver aí alguns jogadores da base, como o Vitor Gabriel, como outros aí, jogando no time profissional. Fique com Deus aí, Deus abençoe seu canal a cada dia, meu amigo. Essa daqui é a Manu, minha filha, flamenguista também doente. Como é que fala, minha filha? Vamos cantar? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Deus abençoe. Beijo. Valeu, meu amigo Douglas de São Gonçalo. O quadro Fala Torcedor é realmente especial. Que coisa linda. A Manu cantando o hino do Mengão. Eu fiquei arrepiado. Parabéns aí, Douglas. Que Deus abençoe você e toda a sua linda família. Em relação ao Bel Braga e os garotos da base, eu estou muito otimista, porque o Abel gosta muito de trabalhar com os garotos da base. Eu assisti alguns jogos do Fluminense, quando o Abel estava à frente, em determinados jogos, tinham mais garotos da base do que profissionais. Ele utiliza muito esses garotos. Ele revelou o Ayrton Lucas, revelou o Pedro, revelou muitos garotos. O próprio Gerson, que está lá fora. O Marlon, o Wellington, que está no Internacional. Então o Abel, ele tem isso com ele. Ele trabalha muito os garotos da base. E o Vitor Gabriel pode ser o novo Pedro aí na mão do Abel Braga. É só a diretoria dar um certo respaldo aí para o Abel ter carta branca. E tem uns garotos ali no Flamengo que são bons de bola. O Pepe está retornando do Portimonense, segunda divisão do Campeonato Português. Fez alguns gols por lá, atuou como camisa 10. Está retornando de empréstimo. Tem o próprio Vitor Gabriel, tem o Lucas Silva, tem o Clebinho, tem o Dantas. Vamos aguardar aí o que o Abel vai aprontar com os garotos da base. Uma informação agora sobre Gabigol. Segundo o jornal italiano Tutosport, o empresário do jogador Wagner Ribeiro já está em Milão. Vai sentar com o dirigente da Internacional, dona dos direitos econômicos do atleta, para definir o futuro de Gabigol. Inclusive, Wagner está com a proposta do Flamengo em mãos. Gabigol tem 22 anos, contrato com a Inter até junho de 2021. Já manifestou interesse, já manifestou publicamente o seu desejo de defender o Flamengo. Outros jogadores do futebol italiano também interessam. Casos de Miranda, zagueiro da seleção brasileira e da Inter, e o Meia Gerson, ex-fluminense e atualmente na Fiorentina. Agora é oficial. A nova gestão acabou de divulgar a equipe de vice-presidente. Vamos aos nomes. Administração, Jaime Correia da Silva. Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira. Embaixadas e Consulados, Maurício Gomes de Matos, que vinha fazendo um excelente trabalho à frente das Embaixadas e Consulados na gestão Bandeira de Melo. Esportes Olímpicos, Delano Franco. Finanças, atenção para a surpresa. Valim Vasconcelos entra no lugar de Cláudio Pracovnik. Flagávia, Gustavo Fernandes. Futebol, Marcos Braz. Futebol de Base, Vitor Zanelli. Gabinete, Adalberto Ribeiro. Jurídico, Rodrigo Dunchi de Abranches. Patrimônio, outra surpresa. Alexandre Vrobel, que fez uma excelente administração na gestão Bandeira de Melo, está fora. Gilnei Bastos assume a vice-presidência de Patrimônio. Patrimônio Histórico, Roberto Diniz. Planejamento, Arthur Rocha. Relações Externas, Luiz Eduardo Batista Obape. Remo, Raul Bagatini. Responsabilidade Social, Walter D'Agostino. Secretaria, Paulo César Pereira Filho. E TI, Alexandre Pinto. Um rápido comentário sobre a lista de VPs. E vocês viram que eu dei ênfase a dois nomes. Valim Vasconcelos ficará a cargo da vice-presidência de Finanças. Nada contra. Mas até então a pasta era de Cláudio Pracovnik, que esteve à frente da vice-presidência de Finanças na gestão Eduardo Bandeira de Melo e fez um trabalho excepcional. Saudando dívidas, equilibrando a saúde financeira do clube. O Cláudio Pracovnik esteve ao lado do Rodolfo Landim até o dia da eleição. Lado a lado, o próprio Landim gravou o vídeo dizendo que o Cláudio seria o VP dele de Finanças. Ninguém entendeu de última hora a desistência de Cláudio Pracovnik e o Landim assumindo a pasta. Outro nome, o vice de patrimônio Gilney Bastos. Deixando de fora, Alexandre Vrobel, que fez um excelente serviço. Vai deixar aí o novo módulo do CT do Flamengo para os profissionais em 2019 como legado. E fica de fora. Muitos diziam que o Vrobel era unanimidade. Tanto na situação quanto na oposição acabou ficando de fora. Eu quero aqui desejar boa sorte a todos os vice-presidentes que estarão assumindo a partir do dia 19, data da posse do novo presidente Rodolfo Landim, para o próximo triênio. Hoje é um dia importantíssimo para o futuro do Mengão na Libertadores. Hoje tem um sorteio da Comebol Libertadores 2019. E o Flamengo, que diferente dos últimos anos, está no pote 2. O Flamengo sempre esteve no pote 3 e aí, através do ranqueamento de pontos, subiu do pote 3 para o pote 2, junto com o Internacional e Atlético Paranaense. Pote 1, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Boca, River. O bicho vai pegar. Hoje tem sorteio 9 e meia da noite da Comebol Libertadores 2019. Durou dois anos o casamento entre Carabao e Flamengo. A empresa tailandesa de energéticos rescindiu o contrato e meteu o pé. O contrato inicial era de R$ 190 milhões em seis anos, mas depois foi readequado para R$ 100 milhões em votação no Conselho Deliberativo. O Flamengo negocia com outras marcas para cumprir o orçamento de R$ 108 milhões no setor de publicidade, patrocínios e royalties. Em 2018, os valores fecharam em R$ 102 milhões. Valeu, galera. Um abraço a todos. Fiquem ligados. A partir de 21h30, horário de Brasília, 9h30 da noite, o sorteio da Comebol Libertadores 2019. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Rá Flamengo.